o contexto senhoras e senhores o que geralmente nos tira bastante tempo né contexto vamos ver qual o contexto de hoje uma dica né sempre uma dica fila fila já foi palavra aqui já foi uma palavra de contexto vai lá no comecinho bem no comecinho viagem e eu já tem que ter essa palavra aqui itinerário olha estrada caramba gente isso aqui vai gerar até um corte porque foi muito rápido cara olha o contexto tava fácil ou foi muito bom nas negócios estrada que loucura porque assim fila curto viagem itinerário aí no vário eu peguei morto de bar aí pensei deve ser estrada vai gerar um corte para o canal no youtube com certeza